Porque depois de receber o mar de reclamações por conta de viagens que nunca aconteceram, de hotéis que receberam calote também, e também o escândalo que envolveu o ex-CEO, a Urbi, que é a antiga Hotel Urbano, vai responder a um processo administrativo que foi anunciado pela Secretaria Nacional do Consumidor, processo que foi determinado no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Qual que é o objetivo? Avaliar as irregularidades que podem ter sido cometidas pela empresa, porque há evidências que sugerem que a Urbi, abre aspas, desencadeou um agressivo processo de capitalização ao longo do período da pandemia de Covid-19, oferecendo um serviço para ser fluído em momento futuro, sem se preocupar em reunir condições efetivas ou lastro financeiro para o cumprimento de suas obrigações contratuais correspondentes. Fecha aspas. Vulgo, gente, em muitas poucas palavras, ou seja, de bom português, pirande financeira. Pegou muito dinheiro de muita gente e simplesmente não deu de volta para as pessoas que tinham comprado, de fato, produtos ou serviços com a própria Urbi. O número de reclamações, por sinal, explodiu, seja de clientes que de hotéis que eram parceiros da plataforma de viagem, estávamos reclamando de atrasos no pagamento para a rede hoteleira. Então, de fato, há obrigações contratuais que não foram respeitadas pela Urbi e isso vai desencadear muito provavelmente um processo administrativo contra a empresa. Empresa que afirmou em nota que, embora não comente processos em andamento por questões legais, segundo ela, abre aspas, tudo será esclarecido perante o Ministério da Justiça. Fecha aspas. A companhia se pronunciou, então, após essa abertura, essa solicitação que vinha do Ministério da Justiça, no caso de um processo administrativo sobre esses atrasos de pagamento que, segundo a própria empresa, chegam a R$ 50 milhões nos últimos 45 dias, enquanto outros R$ 90 vão vencer nos próximos 45 dias. Então, teremos um buraco de R$ 140 milhões, mais ou menos, nos próximos dias. Então, situação bastante complicada. Caso cabeludo esse da Urbi, vamos ver como vai se resolver. E aí E aí E aí E aí